E o grande tigre guerreiro triunfa mais uma vez E os pinguins tiveram vários ovos e viveram felizes para sempre É hora de dormir, meu amor, durma bem Certo, errado Certo, errado Certo, errado Certo, errado Pai, rápido, não vai querer perder o último jogo Tá pronto? É claro, eu consigo Você não tem o dia todo, vá de uma vez Oi, Marcel 8 a 0, Phil Sabe, o time do Marcel não tá indo muito bem esse ano Eles não vencem nada há meses Ultimamente o jogo deles tá muito fraco Ah, você tem razão A minha mãe disse que é porque eles comem muito peixe gordo e não fazem exercícios Ah, vai querer ser... Não, 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 não é tão fácil me enganar Esse aqui é meu Não, acho que esse é pra mim Estamos reivindicando esse território como nosso Começando por hoje, vão nos dar metade de todos os peixes que coletarem Silêncio! E nem se atrevam a resistir Senão... Entenderam perfeitamente o que eu disse Silêncio! O que é isso? Turma da Floresta, de volta ao Polo Sul Sinceramente, eu acho que você vai ficar muito bem de cabelo branco Vai parecer aqueles cantores românticos É, e as pessoas vão dizer, esse cara manda bem É sempre melhor parecer natural Pedra, papel, tesoura Basicamente, o que eu estou dizendo é que você deve manter ao natural O cabelo é lindo e você sabe que é Todos têm ciúme e ficam no meu pé Tão brilhoso, espesso e forte Com esse cabelo eu tiro Tá legal, filho, parece que o jantar já está servido Já conhece o treino, faça-o de sempre Táticas de tigre, aproximação discreta Ataque surpresa Mas dessa vez, tente rugir um pouco Para assustar eles Tá pronto? Tá bem, essa é a sua chance Vamos mostrar a eles quem é que manda nessa selva Banzai! Ai, cara, mas que fria Mais um ataque de tigre um dia Vai, Júnior, dá uma surra nele Não tenha piedade Esse é o dia de sorte, Fred O Júnior decidiu te dar uma segunda chance Júnior, você está melhorando Tomara que meu cabelo não esteja bagunçando Não está não, Fred Seu cabelo está perfeito assim É difícil ter tempo de arrumar Desse jeito eu vou te cabelar Teve sorte, tomamos um café da manhã reforçado Muito bem, filho, você deixou ele apavorado Desculpe, Maurice Eu sei que o Júnior precisa de treinamento Mas não notou que está nos atrapalhando? Tigres ferozes não tem hora É a lei da selva Seguimos os instintos Lei da selva? Aquele livro de leis não fala sobre perturbar os outros Ainda está aqui, Gilbert? Eu estou sempre aqui Eu estou nesse galho há nove anos, cinco meses e doze dias Parece cansado Ainda tem insônia, é? Todo mundo sabe que eu sempre tive insônia Mas todos os dias se encontram para bater papo na hora do meu cochilo E isso acontece sempre embaixo da minha árvore E olha só Morrice, o Júlio não está se movendo, filho Opa Ele tem que se reidratar depois dos exercícios físicos A meia análise, até mais, Gilbert E tente dormir um pouco, tá? É, tá bom Vai catar coquinho E vocês, Jirinos, cuidado Porque amanhã vai ser a minha vez Não temos tempo a perder Temos que espionar uns elefantes Ping, 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 faz alguma coisa Eu falei, eu falei que isso não era uma boa ideia Eu achava esses peixes esquisitos Mas não, o Sr. Pong sempre tem razão Ah, mas é que eu estava com fome Sem contar que estamos caminhando há dias sem comer nada Mas quando nós saímos de casa Você prometeu à mamãe que ia escutar sua irmã Mas não, o Sr. Pong só pensa nele como sempre Além do mais, eu ainda não vejo motivo pra isso Seu grande tigre guerreiro não existe Nunca vai existir E você precisa entender isso Pessoas procuram ele em todo o mundo Mas ninguém o encontrou Bom, pelo menos não que eu saiba Também não precisa ser nenhum gênio, né? Pra perceber que foi uma lenda criada Só pra fazer criancinhas dormirem Não, nós vamos conseguir Eu tenho certeza Ele existe e nós vamos encontrá-lo Você vai ver Acredita no que quiser Pra mim, já deu Amanhã vamos pra casa Pong, você tem talento pra se meter em péssimas situações Tá bom, eu já entendi Eu me dei mal Agora você pode me ajudar a descer? Você tá deitado numa criatura enorme Cuidado E não faça movimentos bruxos Ah, valeu, Ping Eu nem percebi Sabe, eu já tava até indo dar uma sapateada Miguel, Miguel vai ser legal, Sr. Maurice Eu vou tentar te tirar dali bem devagar Não se mexam Por favor, por favor, desculpe o meu irmão, Sr. Ele não queria acordá-lo, entendeu? Ai, que bom, ótimo Estamos indo, tá? Tchau O que são vocês? É, como eu vou explicar isso? Somos pinguins É o que somos, Sr. Monstro Grande Cabeludo Pinguins? Eu não saber o que é Eu nunca bater em pinguins E quem é feliz? Novos amigos pra bater Não é, seu plano, agora, Sr. O que é que acontece? Não ouve, sua irmã mais velha Cadê o seu... Seu Tigre, agora Ele vem pra nos salvar Tigre, o Sr. Maurice Os novos amigos pinguins do Miguel conhecem o Sr. Maurice Ah, sim, claro Nós conhecemos ele, sim Sim, sim, sim Nós somos amigos dele E estamos, estamos indo retribuir O quê? Uma visita Mas esquecemos onde ele mora Miguel, isso é legal Miguel levar vocês pra ver o Sr. Maurice amanhã de manhã Vocês não dizeram ao Grande Tigre Que Miguel bateram em vocês, tá bom? Miguel, seu meigo Ah, é É, sim, é meigo Caloroso e macio, né, Pong? É O negócio é o seguinte O único terror da selva sou eu Qualquer presa é minha E ninguém bate em ninguém sem as minhas ordens Miguel gostar de bater nos amigos Você não ser amigo de Miguel Miguel bater, você também Seu Tigre, irmão Que movimento previsível para o herbívoro Vai ter que fazer melhor do que isso Teve sorte Porque já fiz o meu lanche da tarde Miguel, você é legal Sr. Maurice Miguel, sente muito Sr. Maurice Maurice, ser o maior guerreiro da selva Ouviu isso, Pingu Ele falou o maior guerreiro da selva Eu tenho certeza de que é ele Finalmente o encontramos Pode ser, pode ser Mas nós temos que dar um jeito De acordar esse monstro Antes que ele esmague a gente É, oi Sr. Miguel É, acorda Oi Quando você era pequeno Eu tinha medo que você tivesse a mesma condição de pele que a minha Por sorte, suas listras nunca apagam Não temos que repintá-las Muito bem E aqui vamos nós Vamos começar o dia Filho, quando eu me aposentar Vai ser a sua vez de se tornar o rei da selva É por isso que você tem que treinar muito Sei que vai estar pronto quando chegar a hora De novo De novo Tigre ali Olha lá Como está ele Ele ensinar o Jumiro agora Fez um ótimo trabalho caçando ontem Mas temos que voltar ao básico Falta força ao seu rugido Não se preocupe É só uma questão de prática Você não nasce rei da selva Você se torna rei da selva Escuta Puxa Agora você Foi bem Está quase lá A intenção está toda aí Só tem que adicionar o som Eu disse que ele existia É exatamente como na lenda Laranja com listras pretas Aparência selvagem E um rugido que arrepia seus ossos É o grande tigre guerreiro Estamos salvos Vambora, vem, vamos lá Tudo bem, tudo bem Entendeu, Júnior? Entendeu o conceito? É, com licença São malucos Não podem se aproximar de alguém por trás Sem avisar Eu poderia ter feito assim Filho, eu nunca vi pássaros tão estranhos E olha que engraçado o jeito como eles andam Por favor, não me entendam mal É inacreditável Ah, viu, filho Impor medo e respeito é a peça-chave Digam, meus amigos O que os trouxe até aqui Foi o senhor O senhor é o grande tigre guerreiro E viemos aqui humildemente pedir Para que salve a nossa aldeia Não sei o que está dizendo Mas até onde sei Tigres guerreiros fazem E todos ouvem Olha, na verdade Tudo começou há alguns anos Nossa casa flutua no gelo no Polo Sul E nós vivíamos lá em paz e harmonia Até que uns monstros horríveis apareceram As morsas Eles vieram do nada E nos transformaram em seus escravos E é assim que estamos sendo forçados a viver dia e noite O Pong, essa posição não está nada confortável Conta a versão editada, vai? Ah, claro Me desculpa A lenda diz que só o grande tigre guerreiro E seus sete defensores da liberdade Podem nos livrar das mandíbulas Daquelas terríveis morsas Ouviu, filho Seu pai é uma lenda Tudo bem Vamos reduzir aquelas moscas a pó É, morsas É isso aí Posso levantar, moço? Claro, exatamente como são esses monstrengos Eles são gigantescos São superfortes E acima de tudo Eles são muito maus Parece que a mãe natureza Não favoreceu os moradores Do lugar de onde vieram, não é? Finalmente teremos ação Nós vamos dar muito trabalho a ela, Júnior Eu vou fazer picadinho dessas lesmas Quando partimos Eu não sei se partimos Porque a lenda diz que o grande tigre guerreiro Que vai nos libertar Está acompanhado de sete impiedosos guerreiros Ah, isso é verdade Esse é o Júnior E impiedoso é o nome do meio dele E quanto aos outros Tem alguns que devem alguns favores Para o Júnior e para mim Todos me devem suas vidas Então não vamos recusar Arriscar minha vida no oceano Eu não vou entrar pelo cano Ficar molhado e bagunçar o cabelo Eu não vou, não aceito o apelo Até que foi um bom começo Ah, Sr. Maurice Miguel poder brigar com todas as amostras? As morsas Claro, Miguel Vai poder bater em todos os que quiser Miguel vai também, Sr. Maurice Miguel bater morsas Miguel nunca bater nelas antes Bater, 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 bater Você disse Polo Sul? É, fica muito longe Vai levar dias só para chegar lá Cara, que legal E aí, Bob, ouviu isso? É nossa chance de viajar É, mas parece um pouco perigoso, não é? Perigoso? Nem um pouco Do que você está falando? Nós vamos com o Maurice Ah, tudo bem, mas não sei não Talvez não tenha comida para a gente Ah, qual é? Eu quero ir, por favor Diga que podemos ir E assim que voltarmos Eu vou fazer para você ensopado de moscas Com larva de água parada Todos os dias durante um mês Dois meses Maurice, parece que você conseguiu Mais dois guerreiros para a sua festa Com Miguel e o Júnior temos quatro Estamos indo bem, não acham? É, não leva mal Mas ainda faltam três guerreiros Aí, Gilbert Vem com a gente? Ah, eu? Não Tudo bem, então Agora já vamos, Gilbert Eu acho que isso é um adeus, hein? Ai, finalmente eu vou ficar sozinho É, isso aí Sem ninguém Sozinho, né? Eu vou! Vem pise isso em mim Excelente Maravilha Muito bem, pessoal Vamos pegar a estrada Ei, peraí Vocês sabem que ainda faltam dois, né? Vamos pegá-los no caminho E eu? O que eu faço, hein? Miguel? Segura o coco Anda devagar Sabe que meus ossinhos são frágeis Levanta o tronco um pouquinho Eu quero ficar mais alto Se eu morresse Miguel pode bater no rato da garela Tecnicamente somos primos Eu sou mais próximo dos primatas Do que você dos roedores Se eu morresse Então Miguel pode bater no rato inteligente? Não, Miguel Guarde as forças para as mortas Elas são morsas Isso Eu vou ficar aqui Me divertir Salvar pinguins Não é pra mim Uau, 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 uau Obrigado Obrigado, coitinhos Obrigado Aí, pessoal Podem me esperar Vamos juntos Oceano cruzar É claro que treino Temos que continuar treinando Para manter a forma Vou lutar Já estou perto A turma da selva Faz o que é certo Vamos nessa É só alegria Nós vamos juntos Salvar o dia Nós vamos juntos Salvar o dia Legal Fred vai bater Nas muscas também Vai bater 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 Vamos lá Olha só, Ping Só precisamos de mais um Para ficarmos prontos Pode até ser que a quantidade Esteja certa, Pong Mas e a qualidade? Ah, dá um tempo, Ping Nós encontramos o grande Tigre guerreiro E já estamos a caminho A lenda tem que se cumprir Finalmente nós vamos Nos livrar das morsas Ai E aí Ah 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 Vamos parar. Está ficando muito escuro para continuarmos. Tudo bem. Por que não dormimos aqui? Eu já estou. Não consigo dormir de barriga vazia. Eu preciso do meu banho de lama. Sem ele não vou para a cama. Vixe, vai chover. E agora, hein? A gente vai ficar aqui sentado esperando a pneumonia? Essa organização está deixando a desejar. Vocês querem parar de falar e me ouvir? Se acham que já está difícil aqui, não vão sobreviver um único dia no gelo. A temperatura chega a 24 graus abaixo de zero. Tem nevasca quase todo dia e comemos peixes e algas do mar. Então, por que continuar lá? Porque é o meu lar, ué. Escutem. O codinome da nossa missão é PNA. Pequeno Ninho Aconchegante. Miguel, prepare o ramo de observação. Gilbert, ache um lugar seguro para que a gente possa dormir. Por que eu tenho que me preocupar em achar um lugar bom para vocês dormirem? Eu devo lembrá-los que faz um mês que eu não durmo por causa de vocês. Miguel, preste atenção agora. Achar um lugar para dormir. Peraí, peraí, peraí. Tá, tá bom, tá bom. Eu deixo passar dessa vez, tá bom? Ih, olha aquilo ali. Parece que tem alguma coisa. Coincidentemente, bem na hora que a gente precisa. Hum, é estranho. Ah, quer saber? Eu acho melhor a gente dormir lá fora. Tá bonito aqui. Hum, o sistema de iluminação não é nada mal. Quem mora aqui deve ser muito inteligente. Ah, me sinto lisonjeada. Bem-vindos, viajantes cansados. Podem entrar. Parece que não sou a única que me sinto segura com a luz acesa no escuro. Oh, estão com vergonha de pedir, mas claro que podem passar a noite aqui. Agradeço, salvou meu cabelo. Aquela chuva me deixou com medo. Olha, não queremos incomodar. Ah, não, fiquem. Odeio ficar sozinha. Ah, ele é tão fofo. Como se chama? Ah, é o meu filho Júnior. Ele é tudo menos fofo. Entendi, você é aterrorizante. Gostaria de ficar com a titia Patrícia? Tá bem, combinado. Vocês podem ficar o quanto quiserem. Obrigado, senhorita, mas vamos embora logo. A missão vem em primeiro lugar, entende? Uma missão? Que tipo de missão? Ah, desculpe, eu sou tão curiosa. Ah, não tem problema, não é segredo. Vamos salvar uns pássaros esquisitos de vermes gigantes. Falando nisso, conhece alguns aventureiros? Precisamos de mais um guerreiro para completar o time. Não. Não faço a menor ideia. Ah, que pena. Com licença, senhor Morris. Não acha que ter um morcego seria útil? Ela poderia patrulhar do céu, por exemplo. Espera, por que não podem patrulhar o céu? São pássaros, não é? Não podem voar? É, voar? É, voar não é muito a nossa, não. Eu não quero ofender. Mas o que são essas coisas penduradas do lado de vocês? São só enfeites? Eu sinto muito. Mas um pássaro que não pode voar? Tá tudo bem, precisamos de alguém que voe. Espera, saquei. Você é um morcego. O que acha de ir ao Paulo Sul com a gente para ensinar uma lição às morsas? Quer que eu deixe a minha caverna? Ah, olha, não sei se vou ajudar vocês em alguma coisa. É claro que vai ajudar, é moleza. Você só tem que fazer dois ou três voos para patrulhar o inimigo sem muitos riscos. O Júnior e eu assumimos o controle da luta. E o Miguel pode ser seu guarda se quiser, não é, Miguel? Sem problemas, senhor Moïse. Olha, só para saberem, eu não sou muito boa em patrulhamento aéreo porque eu tenho... Dá licença, você tem o quê? Eu... eu tenho espírito de aventura, correndo nas veias. É, é isso. Eu estava me perguntando, ah, por que não me jogar numa aventura? Que coincidência, ah? Isso é tão estranho, é ótimo. Então, partimos amanhã? É, está combinado. Bem-vinda ao time. Temos o número certo. Tá bem, agora é hora de dormir. Uma longa jornada nos espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, olha, Ping, quase lá. Só mais uns dias e a tirania vai acabar. Será? Tomara que você esteja certo. Quase lá. Mais uns dias e a tirania vai acabar. É. Ping, Pong, não é a melhor hora para esconde-esconde-esconde-esconde. Pelo menos tempo, fica de olho na ping, fica de olho na ping enquanto eu não estiver aqui. Já voltamos. Por favor, por favor, me ajuda. Pong, por favor. Pong, não foi tão mal, mas não foi tão mal, mas não foi perfeito. Olha e aprenda. Olha e aprenda. Tá legal, vermes gigante. É isso aí, estou com você. Escuta com atenção. Você vai largar esse pássaro esquisito e eu não vou ter que te machucar. Pelo menos não agora. Já faz um tempo que você recebeu um pedido educado, não é? Você vai enfrentar a ira do grande tigre guerreiro. Fique aí, observe com cuidado. Você pediu por isso? Nada disso. Anaconda, Pong, rápido, temos que fazer alguma coisa. Ih, fica frio, Pong. O Maurice e o Junior vão fazer picadinho dela. Eu aposto que vão acabar com ela. É, Maurice bater na cobra malvada é com muita, muita falta. O quê? Eles não têm chance. Ah, finalmente alguém com juízo. Eu fecho com você. Pra onde eles foram? Ah, eles seguiram aquelas pegadas bem ali. Me larga, seu verme. Seja uma ordem. Você é forte, mas viu com quem estava lutando? Pronto. Menos um verme pra você se preocupar. Viu isso, meu filho? Não pode se esquecer disso. Agora você viu a importância do rugido. Quando eu ataquei, ele estava paralisado de medo. O controle está na mente. É importante ter uma boa primeira impressão, tá legal? Bom, essa é a lição do dia. Pong, Pong. Tem uma cobra, tem uma cobra gigante. Ela está comigo. Ué, o que houve? Calma, está tudo bem. Já acabou. Não fique mais com medo. Não fique mais com medo, não fique mais com medo, não fique mais com medo. Eles conseguiram, irmãzinha. Eles conseguiram. A Vig e o Pong voltaram. Encontraram ele. Encontraram de verdade. O grande Chigre Guerreiro está aqui pra nos salvar. Olha ao redor, Junior. Essa é a primeira vez que um tigre pisa nesse território. E aí, tá com frio? Você quer... Não, não. Não, 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 não. Eu não tô com frio, não. A gente pode voltar agora. Legal. Agora nós bater nas mortes malvadas. Como é que é, porco? Bater, bater, bater. É. E quanto mais rápido, melhor. Acho que não devemos ficar há muito tempo. Vocês deveriam fazer uma fogueirinha por aqui. Vamos, vamos lá, vamos. Ai! Ah, ótimo. Você pode nos ajudar. Estamos aqui procurando umas mortes malvadas pra dar uma surra nelas. Elas são grandes e feias. E tem dentes ridículos à mostra. Viu alguma delas por aí? O que é que é isso? Olha. Vocês estão vendo? Olha. Olha, pessoal. Lá vem eles. O que é que é que é que é? Isso! Eles estão machucados. Será? Olha só. O que aconteceu? Bateram no Miguel. Bateram no Miguel. Eles se machucaram? Bateram no Miguel. Bateram no Miguel. Bateram no Miguel. Vamos embora. Por que não está batido mais de nós? Me chacoalharam. Estou todo machucado. Meu cabelo bagunçado. Bobe, por favor, não me deixe, Bobe. Ah, me assustou de verdade. Você tá legal? Eu estou com fome. Que consideração tiveram em nos mandar esses idiotas? Foi uma boa distração enquanto durou, mas não deveriam ter se incomodado. É um verme miserável. Então esse é o legendário grande tigre guerreiro? Eu vou fazer pagarem por causa dessa rebelião. Por favor, nos perdoe. Por favor, foi um erro. Silêncio! Nós nunca perdoamos. De hoje em diante terão que nos dar todos os peixes que pescarem. E para vocês só sobraram as migalhas. Mas só para ter certeza, vamos levar uma pequena garantia. Elvis, Bully! Não! Deixe minha irmãzinha em paz! Imagino, escolarca ela! Nós voltaremos em dois dias para levar os nossos peixes. E se os seus convidados patéticos ainda estiverem aqui, nunca mais verão estes ovos. Para onde foram? Ah, eu me lembro. Estavam na minha mira e aí, puff, eu apaguei. Ah, olha, tem um montão daqueles pássaros engraçados. Oi, pessoal. Eu sou o Maurice, o grande tigre guerreiro. Ah, aquelas morsas não vão ter ideia do que as atacou. Esquece isso. Você tem que ir. Vá embora. O quê? Quer que eu vá embora? Estavam na nossa mira. Você bateu com a cabeça? Não. A minha irmã está certa. Ela estava certa o tempo todo. Eu devia ter confiado nela. Nós estávamos perdidos antes de começarmos. Grande tigre guerreiro e seus guerreiros libertadores. Por favor, acho que isso era só uma historinha de ninar. Pong, entendo sua decepção. Nos pegaram de surpresa. Além disso, sua descrição das morsas não era muito fiel. Não é culpa sua. Relaxa. Não se preocupe. Amanhã vamos resolver tudo isso, tá bem? Pong, qual é? Estou dizendo que vai ficar tudo bem. Ah, vá embora. Você já prejudicou muito a gente. Vamos, Peng. Vamos lá ver nossa irmã. Tá legal. Se vai ser assim, vamos lutar sem vocês. Vamos, time. Vamos lá. Pessoal. Estamos no meio de uma missão. Estávamos, Morrice. Mas agora acabou. Ouviu o que disseram. Nós temos que ir. Além disso, você viu como aquelas morsas são mais fortes do que a gente? Nos deram uma surra em um minuto. E não tem nada para comer. Eu estou cansado, congelando e quero ir para casa. Oh, cansaço, fome e frio. Essa viagem me dá arrepio. Esperem um instante. Estamos aqui para mostrar como o pessoal da floresta é feroz, temido e indomável. Somos guerreiros libertadores. Não somos... Somos cruéis e poderosos. Nós somos invencíveis. É o nosso dever ajudar esses pássaros oprimidos. Todos que estão comigo nessa nobre missão, levantem a mão. Tá bom. Espere um instante. Vem aqui, Pang. É, do que eu estava falando? Ah, 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 é. Todos que querem voltar para a floresta e abandonar o Pang, a família dele e todos os animais dessa vila, levantem a mão. Mais uma vez. De acordo em completar a missão? Unânime, como eu pensava. Mandou bem, Pang. Agora vai. Os guerreiros destemidos da floresta não podem deixar esses crimes impunes. Eu já tenho um plano. Primeira missão, recuperar os ovos. Nós temos cinco minutos. Vamos lá. Dois minutos já tá bom. Mandou bem, fofo. Os ovos falsos estão quase prontos. Qual o próximo passo? Aí, Patrícia. Sim. Eu sugiro que enquanto a gente termina aqui, você faça a missão de reconhecimento aéreo para descobrir onde estão os ovos. Que tal? Então, é, ah, olha, eu não posso fazer isso porque a verdade é que, ah, olha, eu, eu tenho vertigem, eu disse. Ai, que alívio. Não é tão ruim quanto parece. Pode voar até que altura? Ah, até a altura do Miguel. É. Entendi. Ah, ah, aham. Análise da situação. Vamos precisar de um copiloto. Alguém leve de carregar para guiá-la, já que ela estará de olhos fechados. É, ao... Eu realmente adoraria, mas minha visão é péssima. Precisamos de alguém com uma ótima visão. Olha, estão me olhando só porque eu sou feio? Para onde eu vou agora? Eu já estou ouvindo as moças lá embaixo. Desce um pouquinho para... Ai, fala, fala! Ai, ai. E, sabe, não tem que ser tão formal assim comigo. Eu não me importo se me abraçar mais forte. Não quero que você caia. E este é o último. Nem vão perceber a diferença. E vamos na velocidade máxima. Ai, que saudade de você, meu galinho. Fase número um da missão completa. Descobrimos onde estão os ovos. Perfeito, Gilbert. Vamos para a próxima fase. BANZAI! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A hora de vocês vai chegar, mesmas nojentas Elvis, pegue os ovos e destrua todos eles Eu adoro quando o plano está certo Mais uma vez Vai pegá-los, filho Muito bem, filho Você não deve ser tão ruim, não é? Largue o meu filho Espera aí, Junior, eu já estou indo Todas as morsas são esquisitas Não são nem um pouco bonitas Você não sabe nem correr Com certeza não vai vencer Porco só vai, Miguel Porco é meu amigo Porças mal, não bater no porco Eu estou indo, Junior Uepa, ali, está tentando pegar os ovos Me deixa lá e vai buscar ajuda Eu vou tentar impedir ele Se você pensa que vai chegar perto desses ovos Está muito enganadinho Não, 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 não Nós precisamos de ajuda Os ovos estão em perigo Porco ia ajudar rato voador Miguel ficar e bater na batata gigante Pinguins e Miguel ganham Para mim já chega a sua lesma covarde Você está bem, filho? Vou acabar com você já já E aí vai ser a hora do lanche É tudo o que pode fazer? Aí, Bob Conta pra ele Vai rindo Porque a pele da gente É extremamente venenosa Não, coça Isso perica Todos os ovos estão seguros Diga adeus Aqueles sujos Nós mostramos quem manda aqui E elas vão ter que fugir Não, coça Escuta, meu filho O rugido O rugido é o mais importante Tchau, tchau. Ah... Morris! 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 Oh! Oh, Miguel triste! Miguel chora agora! O tigre foi vencido, nosso choro não será contido, entre todos ele era o mais forte, sem ele não teremos mais sorte. O quê? Alguém morreu? Então falem de uma vez que eu vou vingar a morte dele! Ah... Muito bem, meu filho. O ataque e o rugido foram perfeitos. Estou orgulhoso do meu guerreirinho. Conseguiu! Conseguiu! Eu parabenizo principalmente os pássaros esquisitos do Polo Sul. Aham! 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 Vocês têm certeza de que não querem ficar com a gente? Não, nossa missão está cumprida. Eu tenho que voltar para continuar o meu reinado de terror, mas vocês vão ficar bem sem a gente, se sairão muito bem para pássaros que não conseguem voar. Muito obrigado, Morris! E você, pequeno Pong, tem sangue de tigre correndo em suas veias. Proteja esta aldeia. Então, adivinha quem estava certo no final? Vamos? O Pong estava certo e é o mais inteligente e o mais corajoso. Ah, isso aí. É disso que eu gosto. E só para você saber, mais uma vez, eu estava certo. Por quê? Porque eu morri. Será mesmo o grande tigre guerreiro? E... E ainda bem que o Pong o encontrou e o trouxe para nos salvar. Ok, obrigada. Já deu, né? Ótimo. Acho que agora já está bom. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. É bem, obrigada. Sopa de água parada com insetos. Preparado em casa é sempre melhor. Meu reconhecimento é internacional Porque meu charme é sem igual Oh, yeah Eu não posso ter um minuto de paz e sossego Ah, somos mesmo um ótimo time Mas o sossego acabou As feras mais selvagens da floresta voltaram Ah, eu não posso ter um minuto de paz e sossego